Uma colher dessa mistura mágica no creme Nivea e veja suas rugas e manchas sumirem em uma noite. A receita de hoje é para renovar a sua pele. Sua pele está com aspecto de cansada. Já começaram a aparecer aqueles pés de galinha? Você sorri e o seu rosto fica com vincos e aspecto abatido? Você sente vergonha da sua pele? Isso já tem afetado a sua autoestima? Pois não se sinta mais assim. Pois essa dica eu aprendi com uma amiga farmacêutica e que qualquer pessoa pode fazer. E que vai ajudar e muito a sua pele. Chega de usar cremes caros que não estão ajudando em nada. Lembre-se, muitas vezes a solução para os nossos problemas estão nas questões simples. Então, eu te desafio a preparar essa receita e depois voltar aqui e me falar como está a sua pele. Você aceita o desafio? Então, comenta aqui embaixo. Ellen, eu aceito o desafio. E antes que eu me esqueça, eu quero agradecer a Lúcia Helena, a Emília Almeida e ao Eurico Pereira, que são membros e apoiadores aqui do Fazendo em Casa. Um beijo para vocês. Muito obrigada. E se você também quer apoiar o meu trabalho, clique agora aqui embaixo na opção Seja Membro e escolha a opção que melhor se encaixa no seu perfil. Assim, você aproveita benefícios exclusivos aqui do canal. Como por exemplo, desafios mensais, ser respondido primeiro nos comentários, postagens exclusivas, acesso antecipado aos meus vídeos e muito mais. Corre lá para conferir, eu espero você! Então, o primeiro passo para cuidar da sua pele é a limpeza. A gente precisa limpar bem a nossa pele para tirar as impurezas, células mortas, bactérias que não deveriam estar por ali. E para isso, vamos usar um ingrediente natural muito poderoso, o mel. O mel é um ingrediente natural muito rico em nutrição. Ele é benéfico para a sua saúde e faz parte das receitas caseiras de cuidados com a pele. Ele serve para dar brilho à pele, manter uma aparência macia, hidratada e rechonchuda. O mel tem propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e cicatrizantes. Ele pode ajudar a tratar pequenas queimaduras, feridas e é eficaz para acalmar problemas de pele, como a psoríase cutânea, a caspa e a dermatite de fralda em crianças. E se você tem pele seca, pode usar o mel para mantê-la macia. Lembrando que o mel é um alimento que não deve ser ingerido por crianças com menos de 2 anos de idade, ok? Para preparar o nosso produto de limpeza, vamos precisar do suco de meio limão e uma colher de sobremesa de mel. Procure sempre mel orgânico. O suco de limão é rico em vitamina C e ácido cítrico. O suco de limão também tem um efeito adstringente na pele. Pode ajudar a manter a pele livre de óleo e minimizar os poros. Misture o suco de limão com o mel até obter uma mistura homogênea. E lave seu rosto com o sabonete usual. Seque e então aplique essa mistura no rosto. Certifique-se de evitar a pele frágil ao redor dos olhos. Deixe a mistura agindo por cerca de 20 minutos. E então lave com água morna e depois com água fria. Seque seu rosto com uma toalha macia, mas sem esfregar. Faça esse procedimento sempre à noite, de preferência uma vez por semana. Agora que você já está com a sua pele limpa, o próximo passo é manter a sua pele hidratada. Para isso você vai precisar uma latinha, aquela azul de 56 gramas de creme nívea, uma colher de chá de hipogloss, o tradicional. O hipogloss contém retinol, que é a forma mais pura de vitamina A, que influencia a produção de hormônios no corpo, melhorando as condições da pele. E o óxido de zinco, que é usado no tratamento de queimaduras, psoríases e irritações. Ela é capaz de amenizar ou até mesmo apagar as manchas escuras, ajudando a uniformizar o tom de pele. A vitamina A encontrada no hipogloss tem efeito regenerativo das fibras e do colágeno no rosto, isso fará que a pele fique mais firme e com mais sustentação. Como consequência, as rugas, cicatrizes, marcas de expressão vão desaparecendo a cada hidratação que você fizer. Junto com a vitamina A, a vitamina D e o óxido de zinco, também encontrados na hipogloss, são um ótimo remédio para a pele e juntos combatem a acne, previnem manchas, previnem olheiras, evitam o envelhecimento precoce e ainda hidratam a pele. E um dos cremes mais antigos disponíveis no mercado, o creme Nivea, tem mais de 100 anos de existência e segue sendo uma das preferências por quem quer hidratar a pele. Além de ser um excelente hidratante, ele tem vários outros benefícios, como ajudar a amenizar rugas ao redor dos olhos, suavizar olheiras, hidratar e clarear a pele e até mesmo as rachaduras nos pés. Para obter esses benefícios, basta misturar os dois mexendo muito bem e passar na pele à noite. Você pode deixar agindo de 25 a 40 minutos ou, se a sua pele for mais seca, pode deixar agindo até a manhã seguinte. Lave o rosto com seu sabonete neutro e siga com seus cuidados de beleza. Use a máscara três vezes por semana e lembre sempre de fazer um teste de alergia antes de aplicar o produto no rosto. E um outro truque de beleza muito importante é a alimentação saudável e beber água suficiente para se manter hidratado, pois a falta de hidratação deixa a nossa pele com aspecto mais murchinho, mais caído. E a hidratação faz com que a pele fique mais firme também. E era isso, espero que você tenha gostado dessa dica e me conta aqui embaixo quando você vai prepará-la e para quantas pessoas você também vai compartilhar essa dica. Pois eu fiz a minha parte fazendo essa informação chegar até você. Agora eu conto contigo para fazer a sua, combinado? Espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.